Léo Cetá O meu olhar te hipnotizou Tá louca pra me ter em sua cama Então se prepara porque a noite é uma criança Vem pro pretinho, vem, vem que eu te dou Sei que desse jeito você perde mais Vem, vem que hoje tem 40 graus de amor Se perder demais não vale passar mal Vem, vem pro pretinho, vem, vem que eu te dou Sei que desse jeito você perde mais Vem, vem que hoje tem 40 graus de amor Se perder demais não vale passar mal Se perder demais não vale passar mal Deixa de marra, já faz tempo que eu tô te querendo Baixe essa guarda, você não sabe o que está perdendo Sei que você me quer, sua amiga me falou Postou uma foto minha e você comentou que eu sou Um pretinho tipo ar, do sorriso encantador Virou um charme, o meu olhar te hipnotizou Tá louca pra me ter em sua cama Então se prepara porque a noite é uma criança Vem pro pretinho, vem, vem que eu te dou Sei que desse jeito você perde mais Vem, vem que hoje tem 40 graus de amor Se perder demais não vale passar mal Vem, vem, vem pro pretinho, vem, vem que eu te dou Sei que desse jeito você perde mais Vem, vem, vem que hoje tem 40 graus de amor Se perder demais não vale passar mal Não vale É, hoje tem, hein, a mulher Se perder demais não vale passar mal Não vale, não vale Se perder demais não vale passar mal Deixa de mar, já faz tempo que eu tô te querendo Tua, 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 tua